Olha só, a divisão de aviação agrícola da Embraer entregou 65 aeronaves Ipanema em 2023, uma alta de 18% em comparação com 2022. Com isso, o mês de dezembro, a companhia atingiu a marca histórica de 1.600 unidades produzidas e entregues ao longo das cinco décadas de produção ininterrupta da aeronave, é o que informa a companhia em comunicado. O texto diz ainda o seguinte, abre aspas, desde o lançamento da nova versão do modelo EMB 2003, desculpa, EMB 203 em 2020, a empresa tem registrado crescimento contínuo nas vendas e planeja aumentar a produção para 70 aeronaves este ano. O agronegócio tem um significativo impacto positivo para o produto interno bruto do Brasil e estamos satisfeitos em ver como o Ipanema tem contribuído para a alta produtividade, eficiência e sustentabilidade do setor, fecha aspas, é o que diz a nota que foi assinada pelo gerente do programa Ipanema da Embraer, Sani Onofre. Líder de mercado nacional na pulverização aérea, o Ipanema apresenta inovações e aprimoramentos que elevam a robustez e a um baixo custo operacional e também de emissão de carbono, é o que diz a Embraer. O Ipanema é o único avião agrícola certificado e produzido em série para voar a etanol, uma fonte de energia renovável que proporciona aumento da potência do motor da aeronave.